Ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva, curta e compartilhe. Canal Descendo Sarrafo. Já somos mais de 20 mil inscritos. Contamos com você. Muita gente me pergunta como convencer, como dialogar com bolsonarista. Eu não tenho a pretensão de mudar a cabeça de ninguém de cara e nem chego afirmando nada. Pelo contrário, eu gosto de pedir explicação. Daí eu sempre pergunto, por que votar em alguém que, sendo presidente durante uma pandemia, foi contra as melhores instituições de pesquisa no mundo e se posicionou contra a vacina? Ah, mas tem a cloroquina. Você sabia que o Brasil tem 3% da população mundial e 11% dos óbitos pela Covid-19? Como você explica isso? E você se lembra que Bolsonaro era contra as cotas e falou que ia investir em educação básica para ninguém precisar de cotas? Então, por que ele deixou de investir 8 bilhões em educação? E você sabia que a gente nunca teve uma evasão escolar tão gigante como agora e que a gente teve o menor número de inscritos no Enem? Você sabia que tem 5 mil escolas inacabadas que começaram a ser construídas sem orçamento para isso e que não tem como terminá-las nem com o dinheiro do Fundo Nacional de Educação que não chega nem a 10% do montante necessário? Como é que você explica esse desperdício de dinheiro público em ano de eleição, hein? Por que votar em alguém que colocou de novo a inflação nas alturas? Hoje temos a inflação mais alta dos últimos 27 anos. E qual o plano de Bolsonaro para reduzir a inflação? Ah, mas essa inflação era inevitável por causa do aumento internacional das commodities. Ué, mas não são vocês mesmos que falam que o Brasil cresceu com o Lula por causa do boom das commodities? Por que não teve inflação no governo Lula mesmo diante de uma crise mundial e econômica que estávamos passando? O que foi feito pela população mais vulnerável no governo Bolsonaro? E por que o Brasil está de volta ao mapa da fome? Por que Bolsonaro protegeu os filhos de investigação? Olha, Flávio Bolsonaro, cujo salário era em torno de 25 mil, comprou uma casa de 6 milhões, apesar do patrimônio declarado em torno de 2 milhões. E se fosse o filho de Lula comprando mansões e apartamentos com dinheiro vivo? Vô, você não ia achar estranho isso? Ó, Jair Renan atuou em favor de parceiros junto ao governo em troca de patrocínios. E se fosse o filho de Lula, você ia continuar em silêncio aí? Foi imposto sigilo da atuação do vereador Carlos Bolsonaro na viagem à Rússia. E se fosse dado sigilo de 100 anos para o filho de Lula? Tudo bem pra você também? Eduardo Bolsonaro acumulou denúncias paralisadas na comissão de ética da Câmara dos Deputados. Ok pra você? E por que Bolsonaro não deixa investigar os filhos dele? Com que intuito Bolsonaro indicou um procurador-geral da República por fora da lista tríplice do Ministério Público Federal? Qual a necessidade de colocar amigo em um órgão que, por essência, tem que ser imparcial? E por que tem 330 processos com fóruns no STF estacionados no PGR agora? Por que seria bom aumentar o desmatamento em terras indígenas? Por que seria bom reduzir o orçamento para a proteção do meio ambiente, como fez Bolsonaro? E qual a vantagem de deixar a FUNAI inoperante por falta de recurso? Qual a vantagem para o Brasil e o meio ambiente permitir que o garimpo ilegal avance tanto? Por que o país melhoraria aumentando, como jamais vimos na história, o registro de armas de fogo? Qual a vantagem de desmontar, como Bolsonaro fez, a fiscalização dos órgãos de Estado? E por que ele diminuiu tantos canais para denunciar violência contra a mulher? E por que os recursos destinados ao combate do trabalho infantil tiveram redução de 95%? Se é bom trabalhar, por que ele não trabalha? Como pode o chefe de uma nação ter tantas horas de folga e lazer como tem Bolsonaro? A média de trabalho de Bolsonaro é menos de 4 horas por dia Isso pode ser chamado de mamata ou mamata só para professores e professores que trabalham em 3 escolas Esses são alguns exemplos que sempre me ocorrem Geralmente a pessoa fica quieta, ela não consegue responder Algumas vezes ela pergunta o que o PT fez Aí eu falo para minha filha, meu querido, minha querida, tem tempo para ouvir tudo o que o PT fez Senta aí, puxa um banco que eu te conto Senta aí, puxa, puxa, puxa